Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera, e trazendo aí, né, todo mundo já sabe da novidade, todo mundo já viu vários youtubers gravar aí dos outros servidores gringos mostrando sobre essa nova skin que tá aqui, ó, é essa aqui, que é a que veio agora, né, e daqui 12 dias, 13 dias, virar essa outra aqui, mano, tá? Sabemos que do passe de elite é essa, junto com essa, e essa daqui é a que vem aí pro próximo diamante royale. Mas não é só isso, galera, que mudou no Free Fire, tá? A gente vai entrar aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças, talvez você não tenha notado ainda essas mudanças, né, principalmente, um eu acho que você já notou de cara, mano, que é a que tá na tumba aí, né, falando aí a respeito, que é o avião na hora que você entra lá, mano, aquele mudou. O nome da skin é Toque Mortal, né, Redenção, foi falado aí de vários outros nomes e tal, mas aqui pro Brasil ficou a Toque Mortal, mano, tá? Então é essa aqui que veio aqui para o Brasil, o nome, né, pelo menos. Vamos clicar aqui em girar agora e vamos lá ver ela, mano, eu não vou girar agora porque eu não tenho diamante, novidade, eu acho que a maioria dos jogadores de Free Fire e a maioria dos assinantes aqui do canal também não tem diamante. A outra skin que foi aquela feminina, galera, eu não consegui pegar, tá? Então já tô falhando em uma, é o mal de ser youtuber iniciante. Mas vamos lá, galera, aqui, ó, ela ficou muito da hora, eu achei bacana. Aqui dentro do... deixa eu passar a animaçãozinha de novo, ficou muito da hora essa animação, olha. Hum, lança, velho. Agora a gente vai lançar uma skin pro lança, né, mano, porque o lança normal ficou muito falha. Galera, aqui, ó, aqui não mudou nada, continuou do mesmo jeito, eu achei que poderia até mudar algumas coisas aqui, ó, pode ver que eu já tenho muita coisa aqui tentando pegar aquela outra skin e não consegui. Tá? Então tem muita coisa aqui, ainda falta pegar essa parte feminina aqui que eu achei muito da hora também, mas eu ainda não consegui. É a parte de cima do cowboy feminino. A caixinha aqui, deixa eu ver o que mais. Aqui ficou tudo normal, mano, do jeito que é. Mas o interessante, vamos ver por parte aqui das skins. O capacete, que é o toque mortal, a máscara, morte, foi por isso que eu vim, né, mano. Esse capacete eu achei bem bacana, bem interessante aqui os detalhes dele. Vamos colocar aqui, vamos melhorar aqui a qualidade, vamos pro Nutra pra gente poder ver. Bem bonitinho aqui, pronto, aqui, ó. Eu achei muito da hora esse capacete aqui, ó. Parece que o olho dele fica aqui embaixo e não aqui em cima, né. Interessante uma máscara aqui, tipo o antigás, alguma coisa assim. Muito bacana, mano. E esses detalhes atrás também. E aqui a calça, eu vou deixar o peitoral por último, galera, porque quando a gente clica no peitoral aqui, ele abre aquela animação, né, que faz um barulho aí, é chato. A calça, cara, eu achei muito bacana também. Ela tem tipo uma máscara aqui embaixo também, tá vendo? Esses panos pendurados. E uma coisa que eu gostei demais nessa calça é o fato dela ser uma calça bem cheia, né. Diferente da que tá na incubadora, que é aquela calça mais fininha, que parece que o seu personagem é bem magrinho, quase que raquítico. Mas essa aqui não, essa aqui mostra, tipo, potência, que o cara é forte e tal. E aqui atrás tem esses cabos aqui, eu achei bem da hora, mano. Seria interessante se a gente pegasse ela e fizesse uma partida com ela pra mostrar os detalhes lá no mapa, né. O sapato, ele tem esse detalhe aqui na frente, vocês estão vendo, mas ele é um sapato mesmo, por baixo. Você pode ver aqui atrás o calcanhar, ó. É um sapato com aquela cobertura ali em cima que faz os dedinhos. E por último, a camisa, que ficou muito da hora. Olha só, cara. Ela tem essas animações aqui na frente, aqui na mão, essa fumaça aqui. Eu achei uma fumaça, um fogo bem da hora. Aqui atrás também tem esse detalhe aqui. Então é isso aí, galera. Eu achei muito da hora. Agora, galera, vamos voltar aqui dentro. Aqui é o pacote. Eu já tô quase completando todas as minhas missões, galera. Falta bem pouquinho aqui. Faltam só três aqui, que é a parte ranqueada, mano. E aí é onde pega. Porque como eu sempre digo nos vídeos, eu não sou um jogador pro play. Eu não sei jogar tão bem. Então essa parte aqui fica meia puxada pra fazer, né. Mas a gente vai tentar ver se faz. Assim que eu conseguir completar todos, cara, eu vou trazer aqui pra vocês. Muitos youtubers completaram tudo aqui, mas, pô. Quer dizer, eles pegaram todas as partes aqui do passe de elite, mas porque eles compraram diamantes, compraram emblemas, né. Eu, por enquanto, ainda não comprei emblemas e nem pretendo comprar. Então eu tô vindo na raça. Eu tô aqui já em 203 emblemas. Falta pouquíssimo pra chegar na grande skin, a última. E quando eu chegar aqui, galera, pode ter certeza que eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês pra mostrar em detalhes ela. Mas o que eu tava falando, galera, é a respeito lá do avião. Vamos entrar aqui numa partidazinha básica. Vou colocar aqui no modo clássico, normal. Vamos entrar aqui pra eu mostrar pra vocês o avião e um outro detalhezinho que talvez tenha passado despercebido por vocês. Mas comenta aqui embaixo se você já viu isso, tá beleza? Bora lá pro avião. Vamos pra partida. Mas antes de ir pra partida, galera, eu queria mostrar pra vocês que eu já consegui também a dancinha, mano. Ih, caraca, eu esqueci de desabilitar aqui a ultra, a resolução ultra, ele vai ficar travando, cara. Mas tudo bem, vamos tentar fazer assim mesmo. É só pra mostrar o avião e o mapa, tá? Olha aqui a dancinha, mano, como ficou da hora. Olha só, ó. Uhul! Cara, eu acho muito da hora. E ainda mais colocar aquela música no fundo ali, né. É show de bola. Bora agora pro avião. Vamos lá mostrar pra vocês o que eu tô falando a respeito do avião, galera, que mudou ali a skin do avião. Vamos ver aqui. Então tá aqui, galera. Esse é o avião. Vocês estão vendo aí que já mudou aí. Bem bacana. Ficou bem bonito, cara. Essa skin eu achei melhor do que a outra. Ficou meio estilo o avião dos Vingadores. Vingadores? Não. Dos mercenários, cara. Os mercenários. Olha só que top, mano. Essa caveira ali ficou bem da hora. Uma caveira com asas. Ali atrás, uma corrente ali nas asas do avião e na cauda do avião. O símbolo aqui do passo, aqui na cauda. E por baixo, olha lá. Tipo uma barriga. Tipo aquele efeito da barriga da cobra. Eu acho que é mais ou menos assim esse efeito, mano. Não sei lá o que eu tô falando. Mas é isso. Olha só, mano. Aqui do lado. Tipo um esqueleto de uma largatixa, mano. Você já viu a largatixa quando fica preso assim na porta que você esmaga ela. Ela fica daquele jeito ali, mano. Bora lá. Vamos cair aqui. O que eu tava falando, galera? Vamos ver se vai aparecer alguém aqui no meu mapa. No meu radar. Eu quero mostrar pra vocês. Se liga aqui no radar, mano. Se liga no radar. Deixa eu ver se vai dar. Não, velho. Não apareceu ninguém. Caraca, velho. Eu queria mostrar pra vocês que mudou aqui. E o emblema aqui. Aí, apareceu ali, ó. Vocês estão vendo aqui? Agora é uma caveira, mano. Que aparece. Olha lá. Uma caveirinha. É uma caveira. Vamos ver aqui mais de perto. Ó. Olha lá, olha lá. Ah, olha lá. Uma caveirinha. Tá vendo? Que da hora, né? Vamos terminar essa partida aqui. Provavelmente eu vou morrer rapidinho. Porque tava travando pra caramba. Eu esqueci de baixar a resolução. E meu PC não aguenta. E eu já tô vendo um cara aqui. Não, não é não. Mas tá de boa. Vamos tentar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Pelo menos matar alguém aqui, né? Não vai não. Ele não vai não. Fica muito bonito a imagem assim, cara. Mas meu PC é meio... Tá chucha, sabe? Ele não suporta. E eu jogo no emulador. Aí, já viu, né? Vou pegar essa caveirinha. Um capaçote. Melhor do que nada. Nossa, travando demais, cara. Galera, acho que eu nem vou terminar essa partida. Que é pra não ficar feio no vídeo, né? Mas aí... Ah, outra coisa, galera. Que eu já consegui também. Me liga aqui nas minhas costas aqui, ó. Olha aí, ó. Ó que massa ficou essa mochila, mano. Olha só. Muito da hora, né? Essa aqui é a mochila 2. Eu vou ver se eu consigo pegar essa 2. Não, é a 3 mesmo. Lá atrás tem a mochila 2. Eu vou pegar a 2 aqui pra vocês verem como é que ficou bonita. Tanto a 2 como a 3. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui é a 2. Pronto. Olha a 2 como é que ficou legal. Tem que tirar a arma, né, mano? Porque a arma atrapalha visualizar ali. Pronto. Aqui, ó. A 2 como ficou da hora. Eu tenho que ir lá fora no sol, mano. Porque aqui fora na sombra não dá de ver. Ih, já tem um cara ali. Aqui, ó. Agora dá de ver legal. Olha só, mano. Como ficou chique. Aí. Olha só, mano. Essa mochila é muito da hora. É o efeito de sombra, mano, que dá aqui. Beleza. Vamos pegar as armas ali. Vamos pegar 3 agora pra gente ver lá no sol como é que fica a 3 também. Olha as armas. Pronto. A 1. A mochila 1 também é muito bonita, cara. Aqui no sol. Pronto, aqui. Opa. O outro lado. Aí, pronto. Olha só. Olha o detalhe, velho. A ampulhetinha ali embaixo, ali, ó. A 1 é só uma ampulheta, mano. Que legal, velho. Que da hora. E o legal, velho, de você jogar no Ultra. Pena que meu computador não aguenta. Eu gostaria muito de fazer os vídeos só no Ultra. Olha os efeitos da sombra na mochila, mano. Aparecem todos os efeitos. Bem bacana. Deixa eu entrar aqui. Vou pegar... Acho que aqui dentro que eu vi a mochila 1. Não, não foi aqui. Mas ali embaixo deve ter. Se eu não encontrar com alguém, eu quero mostrar a 1. A 1, ela é grande. Eu achei que a 1 seria uma mochila pequena. Ficaria pequena nas costas. Mas não, ela fica grande. Bem da hora também. É, o seu jeito entrar no gás mesmo. Tá longe, hein. Aqui, a mochila 1, galera. Não tem problema eu perder essa partida, não. Eu quero mostrar pra vocês a mochila 1. Olha só como ficou legal também a mochilão. Tem que soltar aqui as armas. Pra vocês verem melhor aqui, ó. Olha aí a mochila 1, mano. Que da hora. Uma ampulheta zona. Uma caveira. Muito bacana, hein. Show the bola. Agora a gente pode até fechar o vídeo, galera. Não vou nem esperar dar o desprazer de vocês verem morrer. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E vamos aguardar agora a próxima skin do Diamante Royale. Mas eu vou estar fazendo, galera, um vídeo mostrando aí as novidades também de outros servidores, tá? Então se inscreve aí, ativa as notificações. E deixa um like aí pra fortalecer a gente, valeu? Eu sou Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. E morreu. Todo mundo morreu. Fiquem todos com Deus.